Agora a gente vai entrar nas ondas sonoras. Ele passou vários anos com a banda mineira Julgamento. Em 2019, iniciou sua carreira solo com o álbum Etnografia Suburbana. Em 2021, lançou outro disco, Pra Romper Fronteiras. Agora, ele chegou com seu terceiro álbum, A Alegoria da Paisagem. Eu estou falando de Roger Def, esse rapper tão importante para a cena mineira. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Dani. Valeu demais. Você que é um grande parceiro nosso, está com um disco novo, mas eu queria que você começasse falando para as pessoas como que o rap chegou na sua vida, o hip-hop e essa sua ligação com a música. Nossa, vou tentar resumir, porque a história é um pouquinho longa, mas eu acho que o primeiro contato foi visual. Foi de ver pessoa no meu bairro dançando break, assim. Fiquei muito impressionado com aquilo ali, sabe? De ver a corporalidade daquilo. Então, o meu primeiro interesse foi pela dança. Não consegui dançar, né? A dança simplesmente não me coube. Mas eu comecei a me interessar por aquela música que eu não entendi muito bem o que era e por uma cena de DJs que tinha. Então, quis ser DJ também, mas ser DJ exige equipamento, é caro. Mas eu estava muito ligado naquele universo ali. E tinha um baile perto da minha casa, do lado de casa, assim, que tocava aqueles sons ali que a gente não entendia, que eu não sacava o que era, mas eu gostava muito. E aí fui ouvir... Aí o rap chegou para mim através da rádio, do rádio, né? Porque aí veio o Gabriel Pensador, veio o Racionais. E aí fui conhecer outras figuras, como o Gog, o Itaíde. E aí eu quis montar meu grupo de rap, porque já tinha uma cena de MCs no meu bairro também. E aí fundei o Julgamento, é um grupo que eu passei muitos anos junto, assim. E como é que foi essa experiência com o Julgamento? Ele te deu uma base bem sólida para você voar solo, né? Ah, totalmente. A escola toda é o Julgamento, né? O Julgamento, o meu grupo de rap que eu fundei, ajudei a fundar e tudo. Com ele eu gravei os primeiros três discos. Viajei, sabe? Viajei para outros estados, interior de Minas, toquei muitos festivais. Dei minha primeira entrevista por causa do Julgamento, enfim. Então foi toda uma história. Eu queria muito que você falasse agora desse novo álbum que você acaba de lançar, né? Como que surgiu ele? Qual foi a sua inspiração? Quais são as suas inspirações? Então, a Alegoria da Paisagem, ele surgiu dentro de uma... Eu estava fazendo mestrado em artes, né? Defendi o mestrado em 2021, justamente em cima de uma pesquisa sobre o hip-hop de BH. E eu estava... E era uma aula em que a gente discutia o conceito de paisagem. E aí eu fiz, obviamente, uma super leitura do que o autor estava dizendo. Eu não estava necessariamente falando desse aspecto, mas eu comecei a pensar nessas coisas. Basicamente, o autor dizia que a paisagem não existe sozinha. É necessário observador. Ela tem que ser vista, né? É óbvio. Mas aí eu comecei a pensar o seguinte, poxa, o que é paisagem numa grande metrópole? O que é paisagem numa cidade? E aí as periferias são paisagem? As pessoas que fazem parte daquele universo, daquele contexto geográfico, cultural, são vistas e percebidas? Então, e aí eu fiquei pensando, poxa, essa paisagem não é percebida. E logo, todos os hábitos culturais e as pessoas em volta também não são percebidas. Olha a visibilização desse espaço. E aí me veio isso de trazer o alegorio da paisagem, que é justamente uma abordagem onde eu mergulho no universo das periferias, né? Tratando a periferia como território, que é, mais especificamente, minha fonte de inspiração, meu bairro de origem, que é o Jardim Alvorada. Mas acho que ela serve para tratar das periferias de uma forma geral, sabe assim? E aí eu falo, eu não falo só de território, falo de pessoas, né? Quando falo de território, obviamente estou falando de pessoas, de hábitos culturais. De formas de ser e estar no mundo. No Prórum Peer Fronteiras, eu faço um mergulho na cultura hip-hop, homenageando a cultura e empolgado com isso, assim, com a mesma empolgação que eu tive sempre. Mas totalmente dentro daquele universo que me ajudou a compreender esse território e me compreender como pessoa no mundo também. Seu lugar no mundo, né? Exatamente. E vem num momento muito interessante, porque são 50 anos do hip-hop no mundo e 40 aqui, né? E 40 aqui, exatamente. Gente, uma coisa muito interessante é o seguinte, Roger Deff também é jornalista. E ele é um cara que ele se produz, produz os outros, divulga. Ele é um emicida daqui de Minas Gerais, entendeu? Eu sou muito fã desse cara. E, ó, eu quero super agradecer pela sua presença aqui e quero que você fale para as pessoas aonde que a gente pode acessar esse disco novo e os outros também. Olha, os três discos estão em todas as plataformas digitais, né? A alegoria da paisagem está no ar desde o dia 19 de outubro, né? Estreia. E é isso. E me procurem nas redes sociais, Roger Deff MC no Instagram, tem Roger Deff no YouTube, enfim, tem meu site, rogerdeffmc.com também, que tem tudo organizado para tentar achar as coisas. E show? Pois é, a gente está dia 19 de novembro, 18 de novembro, desculpa, em Tiradentes, no Festival Artes Vertentes, né? Vai ser... E tem outros shows que a gente está organizando ainda, mas esse é o mais certeiro, sim. Então, a gente está em Tiradentes, levando esse show lá para a galera, enfim, né? Compactuar com a galera nessa história. Maravilha. Roger, muito obrigada. E olha só, gente, nós estamos terminando a agenda. Se você quiser ver e rever as matérias, inclusive essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. E, claro, que eu vou finalizar com o nosso programa com o Roger Deff, dizendo qual o clipe que você quer que a gente encerra. Pois é, desse disco mesmo, o clipe Amor pela Quebrada, que é uma homenagem às periferias, uma homenagem ao Jardim Alvorada, uma homenagem às pessoas que fizeram parte dessa caminhada comigo. Então é isso. Um beijo para vocês e até amanhã. Vivenciando do início, alívio, princípio, Lutar por moradia, dignidade e a conquista De quem buscava um peto, intuição Eu arquiteto, paisagem se constrói Se converte em dialeto, no papo reto Minha gente pra mim é inspiração Na construção, lata d'água na cabeça